As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Amado irmão, amada irmã, que este dia do Senhor, domingo, dia sagrado para todos nós cristãos, nos faça redobrar o nosso amor e a nossa atenção amorosa para com ele, Cristo, reconhecendo o que essa passagem do Evangelho nos indica. É dele que vem a força de que precisamos. Quando ele usa a saliva para devolver a inteireza da audição a este homem que surdo falava com dificuldade, nós compreendemos no contexto do tempo de Jesus que ele estava passando a sua força para nos ajudar a compreender que o sustento da nossa vida não vem senão da força que ele, Cristo, nos passar. não é uma mágica, não é uma mágica, não é uma mágica que está nas mãos de esta, de esta ou daquela pessoa. Não é uma mágica, é na verdade uma experiência de confiança e de amor. Por isso precisamos contestar e de modo muito sério nos posicionar nas manipulações feitas em nome de religiosidades e de devocionalismos. É preciso compreender cada um de nós que ele, Cristo, é esta fonte inesgotável como para este homem surdo com dificuldade de falar, como para mim, na minha limitação, como para você, para cada um de nós. Quando nós nos congregamos em comunidade de fé, nós nos congregamos para experimentar esta força que não está sob o domínio e nem sob o controle de qualquer pessoa, porque ele é generoso e profundamente generoso para com todos aqueles que nele depositam a sua confiança. Este é um exercício importante da nossa fé. Este é um trabalho importante de purificação que nós precisamos fazer para que religiosidades manipuladoras não tomem conta do contexto da nossa sociedade. E isto se faz de uma maneira tão fácil, certamente em razão das muitas necessidades de tantos. Porém, é preciso compreender que ele, Cristo, é o centro e a fonte deste poder que é ele e dele e que é poder de amor. Para mim, para você, para todos nós. O segredo, portanto, e o nosso grande desafio é dele nos aproximar para vivermos esta experiência bonita de confiança. Confiança que escancar as portas da nossa vida para que ele possa, de verdade, derramar a força do seu poder, que é amor, e devolver a nós, a cada um, a força que precisa, a coragem, a sabedoria, nos qualificando. Uma qualificação espiritual, humana, indispensável para que nós possamos superar as muitas dificuldades que temos e avançar na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Cristo caminha conosco, com você. Cristo caminha no caminho de cada um de nós para uma experiência na qual, igualmente, sem superioridade, somos dele discípulos e discípulas. Deus nos ajude nesta compreensão para que, escutando a sua palavra e vivenciando o seu seguimento, nós possamos, de verdade, ver a alegria na nossa condição de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da ermida, da padroeira do Estado, de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Não só lá na terra Não só lá na terra A gente mineira Não só lá na terra Não só lá na terra Mas já vem não só lá na terra